Ao participar de um evento da Fundação FHC aqui em São Paulo nesta sexta-feira, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, subiu o tom contra o governo de Jair Bolsonaro e contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente da Câmara criticou a declaração de Guedes de que o governo teria só 15 semanas para mudar o Brasil. Disse Maia, abre aspas, temos 15 semanas agora porque eles perderam um ano inteiro, perderam um ano na PEC emergencial. O presidente da Câmara também criticou a política ambiental do governo e afirmou que, abre aspas, há um mau humor por parte dos investidores por causa desse tema. Além de criticar Bolsonaro e Paulo Guedes, Rodrigo Maia não poupou o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo Maia, o general se apresentava como um ministro do equilíbrio no início do governo, mas se tornou o ministro do desequilíbrio. Vou começar com você, Augusto. Bom, o Rodrigo Maia, ele fala sobre coisas que desconhece com uma pose de primeiro-ministro que está ficando muito ridícula. Ele acredita que é primeiro-ministro, ele acredita na expressão parlamentarismo branco e ele acha que daqui a pouco volta. Ele não poderá ser candidato para o seu bienio, mas ele está pronto para liderar os seus 300. Esse número é perigoso. O Lula falava em 300 picaretas. Lideraram seus 300 seguidores em outras campanhas no Congresso, porque esse aí, numa eleição majoritária, vai repetir o fiasco que protagonizou quando foi candidato a prefeito do Rio ao lado da filha do garotinho, que é a deputada. Lá eles tiveram 3%. Um negócio absolutamente desprezível. Bom, vamos lá. Tem 15 semanas para mudar o Brasil. Verdade. É só ver o que trabalha o Congresso. No ano eleitoral, a Câmara não funciona. Eles estão lá para pegar dinheiro, mais, velho, além do fundo eleitoral, para gastar com os seus candidatos a prefeito, que os ajudarão a permanecer no Congresso, na Câmara, se possível, eternamente. Bom, aí ele dizia, perderam o ano inteiro, perderam o ano na PEC emergencial. Isso eu confesso que eu não sei o que é. Eu deixo para o Zé me explicar. É o consultor-geral da República e ele fala por mim. Agora, diz que há um mau humor por parte dos investidores por causa desse tema ambiental. Basta olhar para o Rodrigo Maia. Ele nasceu no Chile, se não me engano, né? O Rodrigo Maia não faz a menor ideia do que a Amazônia. Esse deve ser daqueles meninos criados no Rio que não iam à praia, porque a mãe tinha medo de que ele podia pegar gripe. Então, andava calçado quando ia na praia. E fala sobre a Amazônia e sobre a economia internacional com esta pose de quem daqui a pouco vai anunciar o encontro, a criação, a invenção, sei lá, da vacina que acaba com o coronavírus. Ele entende de tudo. E ministro do desequilíbrio. Firmeza não é desequilíbrio. O Augusto Heleno foi afirmativo. Afirmativo como o Rodrigo Maia jamais será. Mas, Augusto, algo que me chama a atenção, passando, repito, a bola para o Zé Maria, é eu desconfio, eu fico com uma pulga atrás do orelho, de político que tem mais voto dentro do Congresso Nacional, você citou os 350 que o Centrão e companhia reúnem a favor do Rodrigo Maia, etc., do que voto na rua, do que eleitor, do que eleitor. Porque eleitor, ele não tem. Carisma ali é zero. Ou então a gente pode repetir o desafio para ele, final de semana chegando, ele pode andar ali pela orla do Rio de Janeiro, praias maravilhosas, e mandar foto, postar foto nas suas redes sociais ao lado do seu eleitorado, dos seus apoiadores, né? Quem são os apoiadores do Rodrigo Maia? Diga lá, José Maria Trindade. Viva, ô Silvio, olha Augusto, esta PEC, né, proposta de emenda à Constituição, foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, e aí o Rodrigo Maia já ficou cismado, ficou com ciúminho, sabe por quê? O presidente, se ele apresentasse a PEC, ela entraria pela Câmara dos Deputados, quando, é o rito, né? É o regimento interno. Quando o presidente apresenta uma PEC, entra pela Câmara. Conhecedor da resistência do presidente da Câmara ali, e o que ele fez? Levou para o Senado e não assinou. E aí, líderes do Senado assinaram a PEC da emergência, e aí, ela entrou em votação pelo Senado Federal, e depois vai para a Câmara dos Deputados. Inverteu a ordem. E aí, provocou a ira do presidente, na época ele... Aí ele bateu na mesa e tal. E o conteúdo dessa... O conteúdo dessa PEC é interessante. Hoje, por exemplo, naquela época não existia isso, mas hoje, quatro estados já ultrapassaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que um governante gaste mais do que 60% da receita líquida do estado. Ele não pode ser gasto em folha de pagamento. E isso está acontecendo em Minas Gerais e mais três outros estados. Imagina os municípios por aí. Estão cheios, acima da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é crime de responsabilidade. E o que essa PEC propõe? Que quando houver uma emergência econômica, você pode reduzir a carga horária e reduzir os salários. Isso provocou uma reação da burocracia por aqui em Brasília. Coisa de doido. Agora vamos ao presidente da Câmara. Ele está sendo alvo já de uma movimentação intensa nas mídias sociais, de críticas a ele e as medidas que ele toma. E já é uma antecipação, uma van premier, do que será a manifestação do dia 15. Ele sabe que ele será alvo dessa manifestação. Então ele coloca ali, entra nesta rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro como uma vacina. Está tentando se proteger. Dizendo, olha, estão me atacando, eu estou aqui no meu canto. Não. Há muito tempo que ele faz resistência. As propostas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. 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 A CIDADE NO BRASIL